Olá, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal e vamos tocar sanfona, porque sanfona não é difícil. Sanfona Fácil. Antes de mais nada, gostaria de pedir a vocês que curtissem, compartilhassem, comentem aqui se estão gostando das aulas, se estão gostando das músicas, certo? E vamos tocar sanfona. Então pessoal, na aula de hoje iremos aprender uma música muito boa de se tocar na sanfona. O nome da música é Vozes da Seca, música esta que ficou famosa com o grande rei do baião, Luiz Gonzaga. Vamos aos acordes. Então pessoal, essa música é fácil e vai ficar mais fácil na nossa aula. Ela está no tom de Mi Maior, certo? E o ritmo dela é baião e o primeiro acorde dessa música é o acorde de Lá Maior, que a gente vai fazer desse jeito, ó. Lá do senido Mi. Depois a gente vai tocar o acorde de Si com a sétima, que será tocado dessa forma. Si, Ré sustenido, Fá sustenido, Lá. Depois teremos o acorde de Ré Maior, que vai ser tocado dessa forma. Lá, Ré, Fá sustenido. Vamos ter também o acorde de Mi Maior, que vai ser tocado dessa forma. Si, Mi, Só sustenido. E por último, teremos o acorde de Si menor, que vai ser tocado dessa forma. Si, Ré, Fá sustenido. Ok pessoal, vamos ver aqui agora como é que a gente toca os acordes dessa música aqui nos baixos. Lembrando, a música está no tom de Mi Maior, certo? O ritmo da música é baião, que a gente vai fazer desse jeito, ó. O que é que eu estou fazendo aqui? Esse aqui é o baião tradicional, certo? E aí, como é que faz esse baião, professor? A gente toca aqui, ó, uma vez na fundamental, uma vez no acorde. Uma vez na fundamental, duas vezes no acorde. Fica desse jeito, ó. E o primeiro acorde dessa música é o acorde de Lá Maior, que eu já estou aqui. Mas como é que eu chego aqui? Eu tenho aqui a nota Dó, Sol, Ré, Lá. Aqui é Lá e aqui é Lá Maior. Depois a gente vai ter o acorde de Si com a sétima, que está aqui, ó. Si, Si com a sétima. Depois teremos o acorde de Ré Maior, que está aqui, ó. Ré, Ré Maior. Depois teremos o acorde de Mi Maior, que está aqui. Mi, Mi Maior. E por último teremos o acorde de Si menor, que está aqui, ó. Si, Si menor. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música, tá bom? O solo dessa música é muito bonito e vale a pena aprender. Eu vou fazer aqui bem devagarzinho e vou explicar, né, como é que é o solo. Lembrando, o solo dessa música é feito por uma parte é violão, outra parte é sanfona. E aí a gente vai fazer todas as partes na sanfona mesmo, tá bom? E aí, a primeira parte do solo é esse aqui, ó, que começa com violão. Depois vem a parte da sanfona. A sanfona vai fazer... A sanfona vai fazer... Mais uma vez o solo, né, as duas partes, violão e sanfona, bem devagarzinho. Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora como é que a gente faz o solo dessa música com o acompanhamento aqui dos baixos. Lembrando, aqui nos baixos a gente vai tocar os acordes de Mi com a seta... Ré maior. E Mi natural, Sol Mi maior. Vão ser esses dois acordes, tá bom? Vai ficar desse jeito o solo, bem devagarzinho. A primeira parte, né, que é a parte do violão, fica desse jeito, ó. Ó. Aí entra a parte da sanfona. Aí entra a parte da sanfona. Mais uma vez o solo, um pouquinho mais devagar. Música 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 Ok, pessoal. Vamos ver aqui agora a parte cantada da música, certo? Eu vou cantar aqui bem devagarzinho, vou tocar os acordes aqui no teclado, vou tocar nos baixos e vou dizer exatamente onde entra cada acorde. Além disso, vou disponibilizar para vocês aí a cifra da música, que é a letra da música com os acordes do acompanhamento. Ela começa com o Lá maior, né? Começa com o Lá maior. Música Seu doutor, nordestino. Aí já vai pra si com a seta. Aí Ré maior. Tem muita ingratidão. Mí maior. Pelo si. Ré. Do sulista. Mí maior. Nessa seca. Ré maior. Do sertão. Mí maior. Aí si menor. Mas doutor, uma esmola. Mí maior. Há um homem si menor. Mí maior. Que é sã. Aí si menor. Ô limada de vergonha. Lá maior. Ô vicia. Aí si com a seta. Ô cidadão. Pessoal, ao final de cada verso desse, a gente faz o arranjo. O arranjozinho do violão, depois o arranjo da sanfona. Música Certo? Vamos pro segundo verso. Aí vem do Mí maior. Música Aí Lá maior. É por isso que pedimos. Si maior. Aí vai pra Ré maior. Proteção. A voz no C. Mi maior. Ô mi pu. Aí Ré maior. Nóis excluído. Mi maior. Para as rédeas. Ré maior. Por poder. Mi maior. Aí si menor. Mas doutor, desistado. Mi maior. Si menor. Temos oito. Sem chover. Mi maior. Veja bem. Si menor. Quase a metade. Lá maior. Do Brasil. Si com a setma. Lá sem. Com me. Mi maior. E aí a gente faz aquele arranjo de novo. Que a gente aprendeu aqui na aula. Aí seguindo pessoal. Vem do Mi maior. Dê serviço. Lá maior. O nosso povo. Si maior. Enche os rios. Aí vai pra Ré maior. E barragem. Mi maior. Dê comida. Ré maior. Apreço bom. Mi maior. Não esqueça. Ré maior. A saudade. Mi maior. Aí vai pra Si menor. Livre assim. Nóis da esmola. Mi maior. Que no fim. Si menor. Dessa estiagem. Mi maior. Lhe pagamos Si menor. Então juros. Lá maior. Sem gastar. Si maior. Nossa coragem. Mi maior. Aí faz o arranjo de novo. Que a gente aprendeu na aula. E segue. Si o doutor. Aí vai pra Lá maior. Fizeram assim. Aí eu toquei Lá. Toquei Si. Agora eu vou pra Ré maior. Salvo o povo. Ré maior. Do sertão. Mi maior. Quando o dia Ré maior. A chuva vir. Mi maior. Que riqueza. Ré maior. Mi maior pra nação. Aí Si menor. Nunca mais nos pense em seca. Mi maior. Vai dar tudo Si menor. Nesse chão. Mi maior. Vamos ver Si menor. Nosso destino. Lá maior. Si com a sétima. Mi setem. Na vossa mão. Mi maior. Pessoal. A música basicamente é isso. Depois dessa parte. A gente faz o solo de novo da música. E canta a música todinha do começo. É isso aí galera. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curta e compartilha. Se inscreve no canal. Comenta aqui o que vocês estão achando. Pode pedir música. Que na medida do possível. Será postada aqui no canal. Lembrando. Quem quiser adquirir a nossa pochila. Ou ter aulas comigo online. É só falar comigo pelo WhatsApp. Que está aparecendo na tela. Um abraço apertado. E vamos tocar sanfona. Porque sanfona não é difícil. Sanfona fácil. Sanfona fácil. Anfona fácil. Sanfona fácil. Anfona fácil. Anfona fácil.